Boa tarde, acho que todos nós jogadores estamos ansiosos pela estreia da competição. Acho que desde o final do Paulista, todo mundo sonhava com o início da Série C e ela está muito próxima. Então, acho que a gente tem que se concentrar, se conscientizar, que será um campeonato muito difícil, mas já está aí. Bom, a última vez que o Botafogo disputou a Série C foi em 2003. O que fazia o Mirita? Onde estava o Mirita naquela época? Naquela época eu estava no Botafogo, subia para treinar algumas vezes, outras não. Estava aqui torcendo. Mirita, boa tarde. Boa tarde. O quanto é importante o Botafogo entrar numa competição com uma base já? Porque a gente tem observado as outras equipes, o Mogi contratou 21 jogadores, o Guarani está contratando, a Portuguesa também está se reformulando, o Macaé já contratou 17 jogadores. O quanto é importante o Botafogo já entrar num campeonato com uma base, já os jogadores se conhecendo, já tendo aí esse costume de treinar e jogar com os companheiros que vão estar atuando nessa estreia? Olha, sem dúvida nenhuma, acho que é um fator muito importante e positivo para nós, sendo que vieram apenas 6 ou 7 jogadores, se não me falha a memória. Acho que o restante todos estavam aqui. O entrosamento, ele existe sim. Nós sabemos como cada um tem o seu estilo de jogo. Isso eu espero e tenho a certeza que isso irá nos ajudar e muito, porque as outras equipes vão vir forte, isso é indiscutível, mas o entrosamento requer um pouco de tempo. E um mês, acho que não é um tempo muito grande para você adquirir um entrosamento com tantos jogadores chegando, um a cada momento diferente do outro. Em relação a esses jogadores que vêm chegando, você já deve conhecer a maioria deles, porque alguns estavam no futebol de Goiás, onde você também escreveu o seu nome lá na história, com o vice-campeonato da Aparecidência, e inclusive com o Felipe, que você até, pegando ali, recepcionou aqui no Botafogo. O quanto é importante também já conhecer os jogadores e ter um reforço que jogou com você numa conquista de um campeonato para o Aparecidência, que foi o vice-campeonato? Olha, eu acho que o Botafogo contratou excelentes jogadores, que veio para somar, né? Independente de quem vai iniciar a competição, de quem vai jogar, acho que isso compete a cada um de nós jogadores mostrar nos treinamentos e nos jogos que merecemos a oportunidade. Cabe ao professor decidir e a nós acatarmos a decisão que ele tomar, mas acho que os jogadores que chegaram, veio para somar, para nos tornar mais fortes, e sem dúvida nenhuma, são jogadores que chegaram que são vitoriosos. O Ocecata2, que é o Zotti, e o Francisco, que vieram do último título da Série C. O Felipe tem dois acessos pelo CRB, então são jogadores vitoriosos. E o Carlos André, um jogador que dispensa comentários. E o Isaac, que também é indiscutível, né? O atacante que por onde passou foi artilheiro, então cabe a nós estarmos fortes, unidos, para que a gente possa ter o mesmo sucesso e êxito que tivemos no ano passado. Merida, a gente que acompanha o dia a dia de vocês, vê que depois que começou essa semana, agora na outra também, vocês aí com o Márcio chegando, colocando os treinamentos, os reforços chegando, o clima está um pouco mais leve. Na reapresentação, lá no dia 25 de abril, pouco tempo depois de um campeonato paulista difícil, a gente vê que o clima ainda estava, acho que o susto foi muito grande do paulista, né? Você sentiu isso também? Que na reapresentação para um campeonato nacional com a Série C, ainda o clima estava um pouco pesado, e agora estão caminhando um pouco mais leve aí, tendo essa descontração dentro do grupo? Não, sem dúvida nenhuma, acho que na reapresentação, um dos maiores assuntos que nós tivemos foi a fase e o campeonato que passou, que foi o paulista, e agora o foco é totalmente outro. Então, é indiscutível que o nosso objetivo é a Série C, o nosso foco é a Série C, então nós temos que estar sempre voltados para essa competição que será muito difícil. e dentro dos nossos domínios e fora, nós temos que procurar somar o maior número de pontos possível para poder se classificar entre os quatro.